Fala meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, acabei de voltar de férias, então estou de volta pra gente tocar juntos esse barco. E vamos ver quais são as principais notícias de tecnologia de hoje. Apple aumenta preços no Brasil, Uber fala que criminoso que fez vazamento de dados tem ligação com o incidente na Rockstar, Oppo chega oficialmente por aqui com seus celulares e muito mais. Agora, como eu sempre falava, deixa aquele like amigão e vamos correndo para as notícias. Na noite de ontem, a Apple reajustou silenciosamente o preço de alguns de seus serviços no Brasil. As assinaturas Apple Music, Apple TV Plus e o Apple One, que junta todos os serviços da empresa em um pacote só, foram impactados. O maior afetado pela mudança foi o Apple TV, que teve um aumento de 50,5% na mensalidade. Confira agora os novos valores. Apple One, valores antigos de R$ 26,50 por individual, R$ 37,90 familiar e R$ 69,50 para o plano premium, pulam para R$ 34,90 individual, R$ 49,50 familiar e R$ 79,90 premium. Sobre Apple Music, R$ 11,90 era o preço da conta universitária, R$ 16,90 individual e R$ 24,90 familiar. Os novos preços continuam em R$ 11,90 para a universitária, mas pulam de R$ 21,90 para a individual e R$ 34,90 para a conta familiar. Já o Apple TV pula de R$ 9,90 mensais para R$ 14,90. Serviços como o Apple Arcade, Fitness Plus e o iCloud não sofreram reajuste, mas ainda não se sabe se os valores continuarão os mesmos nos próximos meses. E vale lembrar que a Apple já havia aumentado os valores anteriormente de forma silenciosa. E a ofertinha de hoje é a mesa digitalizadora Huion 4000 LPI, com 35% de desconto, você encontra aqui embaixo ou no QR Code aparecendo aqui em cima. A Apple mal lançou a linha iPhone 14 e os primeiros rumores sobre o iPhone 15 já começaram a pipocar na internet. O mais recente vem do confiável insider Leaks Apple Pro do Twitter, apontando que veremos a próxima geração da maçã com a tão sonhada conexão USB tipo C. O vazamento contém boas doses de informação, no entanto, ainda devemos considerar os detalhes com cautela, visto que muitas dessas características já eram especuladas há tempos e podem ser mais um grande desejo do que um fato em si. A futura geração de smartphones da companhia de Cupertino deve abandonar de vez o Lightning e abraçar o USB tipo C, mas não foi confirmado se a porta teria suporte ao Thunderbolt. A bateria também deve ganhar melhorias e, segundo o Leak, a Apple quer autonomia de 3 a 4 horas maior nas versões mais potentes da linha. Por fim, o insider acredita que a companhia já esteja para lançar os modelos com captura de vídeo em resolução 8K, mas que só deve funcionar o iPhone 15 Ultra. Os novos celulares da Apple têm expectativa de serem lançados em setembro de 2023, ano que vem. E a marca chinesa Apple desembarcou oficialmente no Brasil na segunda-feira, a partir do anúncio do Apple Reno 7, smartphone intermediário à fabricante da início às suas operações aqui no país. Com preço sugerido de R$ 2.999 à vista, o celular terá vendas iniciadas na próxima segunda, dia 26, nas lojas da operadora Vivo e na varejista Amazon. O grande destaque, revela a empresa, é a garantia estendida de cinco anos para o modelo, para os consumidores que comprarem o aparelho até o dia 31 de dezembro deste ano e se registrarem no site da fabricante. De acordo com o Country Manager da Oppo Brasil, Mr. Jim, a garantia oferecida nesse período independe da quantidade de aparelhos que forem vendidos, e caso o resultado seja positivo, poderá ser levada também para futuros lançamentos da marca no país. O Oppo Reno 7 é um smartphone 4G que chega com processador Snapdragon 680 para brigar com outros intermediários do país. De acordo com o executivo, a decisão foi tomada, pois o lançamento do celular já era previsto para o país desde 2021. Portanto, sua ficha técnica não inclui compatibilidade com as redes móveis de quinta geração. Sua ficha técnica inclui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com slot para cartões microSD. O aparelho traz uma função que pode alocar mais até 5 GB do armazenamento para RAM, totalizando 11 GB para uso. O Oppo Reno 7 traz bateria com 4.500 mAh de capacidade e um carregador rápido de 33 watts. Reforçando que a pré-venda do smartphone começa hoje, embora as vendas abertas só aconteçam a partir da próxima semana. E a Uber emitiu um comunicado dando mais detalhes sobre o ataque cibernético que sofreu na semana passada. A empresa diz acreditar que o atacante é o mesmo afiliado ao grupo Lapsus, e tem um vídeo aqui que vai aparecer aqui em cima, e que essa mesma pessoa ou pessoas deve ter sido a responsável pelo ataque a Rockstar, que gerou o vazamento de dezenas de vídeos de uma building de GTA VI no último final de semana. O Lapsus Group se notabilizou principalmente por fazer ações no estilo ransom, onde os dados da vítima são criptografados e uma espécie de resgate é cobrada em dinheiro. Esse grupo normalmente usa técnicas semelhantes para atingir empresas de tecnologia, e somente em 2022 violou o Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia, Okta, entre outras, pontuou a Uber. Estamos em estreita coordenação com o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre esse assunto, e continuaremos a apoiar seus esforços, acrescentou a companhia. Segundo a Uber, os sistemas da companhia foram invadidos porque o dispositivo pessoal de um contratado foi infectado com um malware e os dados de acesso dele foram expostos. O atacante adquiriu as credenciais vazadas na dark web e, depois de várias tentativas de acesso, conseguiu com que a vítima desse autorização na autenticação em dois fatores. O comunicado da Uber informa que ainda está sendo avaliado o impacto do ataque cibernético, mas admitiu que o invasor acessou vários sistemas internos. Apesar disso, a marca fez questão de aliviar os clientes que utilizam o aplicativo diariamente para se deslocar pela cidade. O Tecmi é o clube de benefícios do Tecmundo. Você já conhece? Por lá, você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe, trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos. E muitos cursos também. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está embaixo na descrição. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante no Recife pelo crime de estelionato depois de passar quase um ano aplicando um golpe de comprovante falso do Pix para um restaurante. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo total foi de quase R$ 5 mil. O nome da moça acusada de estelionato não foi divulgado, mas a polícia afirma que ela confessou o crime durante seu depoimento depois da prisão. A mulher disse que teve ideia porque ela mesma caiu em um golpe similar anteriormente. Para fazer seus comprovantes falsos de Pix, a suspeita primeiro pediu suas refeições ao restaurante e pagou normalmente das três primeiras vezes. Depois ela pegou esses comprovantes antigos e usou apps de edição de imagens para mudar as datas e valores e seguir fazendo novos pedidos, enviando os comprovantes adulterados. A dona do restaurante demorou para suspeitar e só foi ver que estava sendo lesada quando começou a dar conta do prejuízo. A mulher presa vinha fazendo dois pedidos por dia desde novembro do ano passado, resultando em dez meses pedindo duas refeições ao dia sem pagar. A acusada vai responder em liberdade, além de ser obrigada a quitar sua dívida com o restaurante. O crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica pode configurar pena de prisão por até oito anos devido a agravante ter sido um crime recorrente, já que a mulher ficou quase um ano aplicando o golpe. Acostumada a disputar cabeça a cabeça corrida pelo título de pessoa mais rica do mundo, o bilionário Mark Zuckerberg parece estar ficando para trás entre os bilionários. Estimativas divulgadas pelo Insider nesta terça mostram que o fundador do Facebook teve uma queda de 70 bilhões de dólares em seu patrimônio líquido, sendo apenas o vigésimo mais rico do mundo até agora. Logicamente, pessoas que construíram suas fortunas impulsionadas pelos lucros, muitas vezes estratosféricos, de suas empresas são as primeiras a serem impactadas quando elas não vão bem. No caso de Mark, foi a meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp e óculos, que não teve um desempenho satisfatório nos últimos 12 meses. O inferno da gigante de Menlo Park parece ter começado quando Mark anunciou a histórica mudança do nome do Facebook no final de outubro do ano passado e disse que ele se tornaria uma empresa do metaverso. Logo, começou o declínio da rede social, que no último trimestre de 2021 perdeu cerca de um milhão de usuários por dia. A situação piorou para o Facebook depois da ruidosa delação que ficou conhecida como Facebook Papers, na qual a denunciante Frances Haugen vazou informações internas da empresa. No segundo semestre deste ano, o lucro líquido da meta-platforms despencou 36% quando comparado ao mesmo período de 2021, uma perda de US$ 3 bilhões. A empresa e seu dono atribuíram mau resultado aos pesados investimentos, cerca de US$ 10 bilhões feitos no metaverso em 2021, o que representou cerca de 50% de suas despesas de capital. Zuckerberg defende a estratégia e diz que empresas de sucesso devem investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para ajudar a impulsionar o mundo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 20 de setembro de 1954, o primeiro programa Fortran foi executado. O Fortran foi desenvolvido por cientistas da IBM que procuravam uma maneira melhor de programar o computador mainframe IBM 704. Rapidamente, se tornou a linguagem de programação dominante para aplicações científicas e de ganharia, e ainda é usada hoje, especialmente na área de computação de alto desempenho. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Nosso programa vai ao ar segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pelo arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. Um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.